Jorge Márcio Com tanto desprezo ainda estimosa em se apaixonar Mesmo sendo um banido, comigo queres continuar Tu sabes que isso não é certo, um dia vou te abandonar Estás feliz, boy, ao lado de um grande mulherico Parece não haver melhor, girl, não haver melhor que eu Estás feliz, boy, ao lado de um grande mulherico Só pode ser magia Do jeito que me ambas Só pode ser magia Estás feliz por me ter, meu amor Serei todo teu Mas só quando eu puder Baby, são muitas para atender E seguias me ver, respeito o teu ser Mas insistes em querer sofrer Não estou a te prender e vais te arrepender Só continuares a te envolver Estás feliz, boy, ao lado de um grande mulherico Parece não haver melhor, girl, não haver melhor que eu Estás feliz, boy, ao lado de um grande mulherico Só pode ser magia Do jeito que me ambas Só pode ser magia 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 Yeah, Jorge Márcio Magia 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 No jeito que me ambas Só pode ser magia, 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 magia Só pode ser magia, baby Só pode ser magia, baby Ya, 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 ya